Olá, galera do Youtube. Eu sou o narrador do Google e gostaria de apresentar a vocês a comunidade brasileira de jogos, a Nerfados. Na descrição desse vídeo vocês encontrarão um link, onde vocês poderão entrar em diversos grupos do WhatsApp sobre jogos, e também nosso Discord. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Um Yardbor? Onde é que vocês vão, mano? Onde é que vocês estão? Vocês estão no carro aí? Estão no carro aí? Vocês estão no carro? Responde, caralho. Eu estou chegando perto do carro, mano. Estou chegando perto do carro. Estou chegando perto do carro. Cheguei no carro. Qual é a senha aqui, mano? Qual é a senha aqui, mano? Vai matar, caralho. Valeu. Ah, quer ensinar, porra. Só estou falando. Estou pelado aqui antes que alguém me mate, mano. Eu estou sem máscara? Estou sem... Os caras vão me matar aqui, mano. Ah, está logo. Eu estou aqui. Eu sou negão de cabelo lor. O jogo está lagado. Os caras estão vindo. Os caras estão vindo. Os caras estão vindo. Estou vendo. Estão vindo lá, ó. Estão vindo lá, ó. Estão vindo em SW. 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 Estão em SW. Eu sou eu, mano. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Ah, está atirando em mim, mano. Ô, matado. Ô, matado. Sou eu, caralho. Ah, o jogo lagado. A causa zoada fica foda. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Não atire em mim, mano. Negão de cabelo... Louro, mano. Tá, mas quem me matou aqui... Quem me matou aqui foi o matado, tá ligado? Então, imagino. Só estou dizendo que sou eu. Não atire em mim, mano. Só dá cal aí. Alguém vem aqui na frente comigo aqui e fica aqui segurando. Tem um cara parando aqui na frente, ó. Beleza. Ah, o cara me matou. Eu estou sem máscara, tá ligado? Se não, eu ia entrar aí. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu atrás dele. Sou eu atrás do... De touquinha do mantal. Chegou outro. Sou eu. Estou na frente da Bill. Sou eu. Estou na frente da Bill. Quem pegou a medalha? Pegaram a medalha? Ah, beleza. Estou perto da outra medalha. Vou ver onde é que está a outra medalha para a gente raidar depois. É, eu estou bem pertinho aqui. Vou ir lá. O cara está correndo para a árvore com a... Para a trade com a medalha, mano. Venha, vamos pegar essa medalha, mano. Boa, matado. Matou eu, mas agora está matando geral. Boa. 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 Oi, eu estou aqui mano, estou aqui mano. Tem dois caras aqui mano, os caras estão tretando aqui ó. Quem é que está aqui? Caralho, os caras são bravos aqui ó. Olha, tem dois caras aqui ó. Onde eu estou aqui na medalha aqui tretando. E não me viram mano, não me viram mano. Ah, zanar filho da puta. Pessoal que está assistindo o vídeo, vocês assistiram eu, pelado. Pegando uma Uzi. Pegando uma Uzi munição caseira. Tá ligado? E indo lá no drop para gravar a cena. Porque o meu canal aqui, a intenção do meu canal aqui, não é ficar matando geral. Não é falando para ninguém que eu sou o God, tá ligado? A intenção do meu canal aqui, é ensinar a galera a jogar. Incentivar a galera a jogar. Mano, só tenho uma coisa a dizer. Samuca é muito gente boa aí, tá ligado? Mão humilde. Chegou aí para dar uma força. Tanto para ele mesmo né, porque o cara é um incentivador como ele mesmo disse aí. Tanto para dar um apoio para a gente aí também mano. Dar uma moral aí, uma gravada. Primeiro o cara que teve essa atitude aí com a gente, tá ligado? E mano, sobre a Insane mano, assim... O Samuca tem a... Atenta a treta dele aqui no caso mano, mas... Está reticulado a gente mano. Esse cara é muito fraco, tóxico demais. Tá ligado? Enquanto isso vocês estão vendo os prints do que eles falaram aí. Os caras estão tacando bomba aí no jarban de vocês aí. Muito frasquinho esse cara mano. E tipo assim ó, para... Para mim a treta dá insano e morre aqui, tá ligado? A medalha da Catedral já está garantida, as duas medalhas. Tá? Os caras jogam muito, jogam pra carai. Muito bom o clã, muito entrosamento. Os caras arrebentaram no PVP. E eu fui o cara que foi pelado só gravar os caras aqui ó. E mano, eu vim aqui no servidor porque... Não foi porque me chamaram, os caras da Insane me chamaram. Foi porque os caras da Catedral me convidaram para entrar no servidor. Porque eles juntaram a cena que estava lá no Face e falaram assim ó... Quer vim aqui Samuco? Eu vou... A gente está aqui no servidor e a Insane está aqui. Quer vim aqui? Eu disse quero. E vim. Que nem foi o vídeo que vocês assistiram ontem, tá ligado? E mano, pra deixar claro mano... É... Sobre os caras que estão chorando aí... Sim, é óbvio, está no vídeo, Samuco estava no servidor. Mas Samuco não veio com a legião dele, o cara veio solo, tá ligado? Ele estava do nosso lado mano, mas tipo assim... Tanto no PVP, lá na medalha, até a gente acabou matando ele. Ele nem arma tinha, nem arma dura, o cara está solo, o cara está gravando. Então tipo assim, amizade a parte mano. Mas vocês para de chorar aí, falando que o Samuco veio ajudar. E veio com várias legiões para ajudar a Catedral, tá ligado? É isso. Valeu aí pessoal, viu? Rapaziada, ajuda aqui mano, tem que fechar o negócio. Vocês jogaram muito hoje, tá? Muito mesmo. Obrigado. O pessoal queria conhecer vocês, o pessoal do meu canal queria conhecer vocês. Queria que vocês falassem alguma coisa, tá ligado? Beleza? Bota o pé mano. Que nem... deixa eu falar um pouco da minha parte agora. Que nem mano... Que nem mano... O cara está falando aí mano, que nem tipo... Eu sempre vi os caras batem, chamando de toques, tá ligado? E dizem, falam o que tu quer, sempre mano. Mas eu acho que é assim mano, só que tipo assim... Cada um tem o seu lado da versão da história, tá ligado? E muitas vezes o cara não vê isso. Exatamente. Tá ligado? Hoje eu fiz um Macau com... 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 Sagaz. E falei pra ele, cara, tu quer continuar nessa palhaçada aí... De... Levar o bagulho fora do jogo, eu continuo. Beleza mano, vamos fazer a mão. Mas se tu quer resolver lá no jogo, a medalha vai cair agora. Que é o colo lá. E eu colei, mas só que eu colei do meu jeito, tá ligado? O modo sobrevivência, a lenda, o lendário, o inevitável, só pra filmar, tá ligado? Porque eu sabia que a treta ia ser foda, tá ligado? Mas como vocês viram no print, não precisa desse bagulho aí de tá se... Se gabando, falando coisinha e tudo mais, né? Né? Vocês concordam comigo ou não? Concordo, é marquente, fui eu também mano. Nunca... E eu tô aqui ó, tô aqui embaixo, os caras nem... Os caras nem me matam ó. Mas aí não, pô. Tão marcando o bagulho. O bagulho é só não deixar planar. Mano, eu fui ali, parei do lado do Sagaz e ele é tão nobre que não me matou mano. Fiquei paradinho do lado dele olhando pra ele. Parece que esse cara tá com mais cara do que o Ronaldo. Com certeza mano, com certeza. Claro mano, que eles tão com mais cara mano. Hoje eu fiz uma call com ele e perguntei pra ele. Tu quer levar, continuar levando isso pra fora do joguinho? Ou tu quer... Ou tu quer... Ou tu quer levar isso pra dentro do jogo? Ah, use aí. Vou ruxar nele. Ah, eu tô vendo ele, mas se eu der... Eu tô lagadaço mano, por causa do... Ele tá bem aqui ó. A renderização de base. Essa fundação aqui. Tô vendo, eu tô vendo ele. Ó, consegue me ver aí? Eu vou onde eu... Vou aí do lado de onde tem um cara que eu vi aqui ó. Pra você saber. Eu tô lagadaço mano. Que jogo do capiroto. Que jogo do capiroto. Eu tô lagadaço mano. Só eu tá. Sniper da janela aí. Quem tiver de use aí, só eu que tô aqui tá. E... Isbete... 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 Quem é esse? É deles. É deles? Aham. Tudo que tem esse é deles. Ô mano, eu tô aqui parado atrás do cara. O cara não me enxerga mano. Tá. É. Pra te ver como são pro ó. Mano, tanto de... De grade aqui velho. Que o TH dropou. Eu acho. Por que que não coloca isso? Vou colocar um agora mano. Cadê? Cadê? Tá na onde? Arruma essa página aí mano. Aqui ó. Coloca uma porta. Olha só o cara não me enxerga mano. Tá na onde? Aqui ó. Hahahaha. Gravei isso a cena mano. Os pros não me enxergando mano. Então galera. A cena de tudo. Todo o contexto do vídeo. Pra vocês entenderem cara. Eu... Simplesmente vim aqui pra gravar. Foi isso que eu vim fazer. Não vim aqui matar ninguém. Nem me engrandecer no nome. Em cima do nome de alguém. Tá ligando? Eu vim pra gravar. E os caras aqui da... Da catedral ó. Eles não vieram aqui raidar. Eles vieram aqui gastar sentry. Analisar a base. Tá ligado? Os caras da Insane são tão otários ó. Que não me enxerga aqui eu gravando eles ó. Se eu quisesse aqui eu mitava aqui nessa cena aqui ó. Olha ali. Olha a penca ali ó. E eu aqui gravando eles ó. Tá vendo? Que bonitinhos. Agora mas... Agora me enxergaram. É a história do mexilhão feio. Era uma vez o mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. E morreu. E morreu. Música